Amém irmãos, é muito bom participar do Hora Brasil, os irmãos sabem que eu estou de recuperação ainda, quebrei meu tornozelo e estou em recuperação, é uma alegria poder estar junto com os irmãos, fiz cirurgia, mas graças a Deus, continue orando por mim, né, para que o Senhor continue aí tratando, quem sabe o mais rápido que o Senhor possa voltar nas atividades ali na teja normalmente. Irmãos, hoje eu queria falar lá de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim, Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante, Paulo, aqui ele começa com uma palavra, por favor, Rogo-vos, quer dizer, por favor, pelas misericórdias de Deus, nessa palavra que ele começa, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de incentivo, é uma palavra que geralmente os técnicos, os atletas usam muito para com eles, para incentivá-los a vencer. E Paulo está usando essa palavra, eu estou falando com vocês, eu estou pedindo, por favor, eu estou rogando a vocês, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. Bom, nós conhecemos na palavra de Deus, que certa vez Deus chama um velho, e ele pede para esse velho ir lá no monte Moriá, e sacrificar o seu filho, único, único filho que ele tinha. E esse velho, ali com umas madeiras, com umas madeiras, com uma tocha, com um telo na mão, sobe então aquele monte para sacrificar o seu filho. Todos sabem que é Abraão, depois certa feita, Deus também chama um outro velho, de 80 anos, que está ali pastoreando ovelhas, cuidando de ovelhas, E ele diz para que esse velho vá e liberte o povo dele de um grande líder, de um grande, pessoa mais poderosa da época, naquela época, que era o faraó reino do Egito. E ele chama então esse velho, que todo mundo sabe, que era Moisés, um velho de 80 anos. Às vezes olhamos para nossas incapacidades e achamos que tem muita gente se achando velho com 40 anos, com 35 anos, com 50 anos, estão se achando velhos já para a obra, para fazer a obra, para fazer aquilo que Deus quer. Nós ainda podemos fazer muitas coisas para Deus, como nós estamos fazendo aqui, orando por essa paz. E ele diz aqui, nesse texto, não o nosso culto racional, então é algo que é além do espiritual, mas é usando a minha mente, Então, transformando a minha mente, quando ele diz, não vos conformeis ou tomar a forma deste século. O interessante é que ele não diz mundo, porque, como os irmãos sabem, quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, a Bíblia diz que ele viu que era bom, tudo quanto ele fez era bom, mas veio o pecado de Adão e Eva e transformou esse mundo no mal que nós estamos vivendo hoje, no século, a era que nós estamos passando hoje. Como os irmãos têm falado, uma era de violência, uma era de egoísmo, uma era em que as pessoas estão pensando somente em si mesmas e elas deixaram Deus de lado. E o que nós estamos vendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é exatamente essa situação. A Bíblia fala, então, não me conformeio, tomar a forma deste mundo, ou seja, eu tenho que ser transformado, a palavra aqui, transformai-vos pela inovação da nossa mente, que é do metanoia, que é uma transformação de uma largata e uma borboleta. Então, transformar pela inovação da nossa mente. Falamos muito disso, porque, geralmente, na mente começam todas as situações e a palavra de Deus quer que nós pensemos aquilo que Deus pensa, que quer que nós sejamos aquilo que Deus quer que sejamos. O Senhor quer esse sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, transformando nossas vidas, transformando nossos corações. Então, nós que vivemos e somos em Cristo, nós temos duas alternativas. Ou nós fazemos aquilo que esse século, essa era quer, ou nós fazemos aquilo que Deus quer. E nós precisamos que o mundo seja transformado, nós oramos por isso. Acabamos de orar pedindo, realmente, que Deus transforme vidas, transforme corações, que pessoas sejam transformadas, salvas, e só Ele pode fazer isso. Nós mesmos não podemos transformar-nos a nós mesmos, nós necessitamos. Por isso que é pelas misericórdias de Deus. Necessitamos, necessitamos que todos, todos, sejam transformados. Então, e é lógico que necessitamos também da minha parte, da minha cooperação. Eu tenho que deixar Deus agir em mim. Eu tenho que deixar Deus operar na minha vida. Eu preciso disso. Porque eu preciso de cooperar com isso. Deus não vai fazer nada em mim se eu não deixar, se eu não quiser, se eu não der espaço para Ele. Então, eu necessito também cooperar. É lógico, quem vai transformar é Ele. Eu não consigo me transformar, eu não consigo me transformar em algo melhor, eu não consigo me transformar como Ele quer me transformar. Mas eu tenho que escolher entre levas e luzes. Eu tenho que escolher qual lado eu quero. Deus fez assim, para que a gente possa saber. Há tantas perguntas que fazemos, né? Por que as pessoas boas sofrem? Por que as cruéis prosperam? Por que? Como se deve responder a uma ofensa? Como nós devemos responder? E tudo isso nós sabemos que está em Deus. Quando a nossa mente é renovada, sabemos pensar exatamente aquilo que Deus quer para nós. Fazer exatamente aquilo que quer para nós. Deus vai colocar dentro de nós. Ele diz lá em Jeremias 38, 33, que eu farei um novo mátio. Eu serei o seu Deus e Ele será o meu povo. Purei as suas leis, a minha lei no seu coração. Olha que coisa linda, Deus fazendo. Ele diz que Ele ia fazer isso lá em Jeremias, que está fazendo hoje, na vida e no coração de cada um dos nossos alunos. Então, meus irmãos, essa paz que nós tanto almejamos, essa paz que nós tanto queremos, ela vai reinar o dia em si. Vai reinar completamente no mundo inteiro, na volta de Jesus Cristo. Quando Ele voltar, Ele vai reestabelecer o original lá do Éden. Ele vai reestabelecer a paz. Porque esse mundo, as pessoas, todos eles precisam de Jesus. Só Jesus pode transformar corações e vidas. E essa paz que nós estamos pedindo ao Senhor, Ele é a paz. Jesus é a nossa paz. É a paz para esse mundo. Esse mundo necessita que o Senhor Jesus transforme cada vez mais vidas, sejam cada vez mais usadas pelo poder do Espírito Santo. Então, nós vamos saber qual é a vontade de Deus. Deus, perfeita, agradável, é essa vontade. Então, nós vamos ver e olhar pela perspectiva de Deus. Como Deus vê, como Deus olha, como Deus está olhando para cada de nós e para esse mundo. E olhar com a sua perspectiva. Olhar com o seu olhar para todas as coisas. Deus nos ajude a fazer isso. Que Deus nos ajude a sermos transformados cada dia. Porque cada dia precisamos nos transformar mais segundo Cristo. Segundo Jesus Cristo. E sermos como Ele. Que o mundo nos veja como o mundo nos vê. Como vê Jesus Cristo em nossas vidas. Que possamos ser assim. Para a honra e glória de Deus. Deus abençoe os irmãos. Eu quero, nesse momento, que os irmãos busquem realmente. Essa paz, começando com o nosso interior. Transmitindo ela para os nossos familiares. Transmitindo ela para aqueles que estão ao nosso redor. E fazendo com que esse mundo saiba. Que alcançarão a paz através de Jesus Cristo. Bem, que tudo que está acontecendo. Que o Senhor coloque a sua mão poderosa. Transformando mentes. Transformando mentes. Transformando. Um mundo. Amém.